Música Alô meus amigos do Manto Juventino, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui do canal. Esse vídeo é aquela sessão em que nós abrimos juntos as coisas que chegaram pra gente pra agregar aqui a nossa coleção. E se você tiver algum item do Juventus também, que você queira negociar, passar pra frente, que você não tenha interesse mais, fale com a gente, entre em contato pelas nossas redes sociais e também pelo e-mail que tá aparecendo aí, pra gente conversar, né? Porque aí as coisas ficam guardadas com a gente e a gente vai cuidar muito bem delas. E vamos cuidar bem também das coisas que estão aqui, que chegaram aqui já há um tempo, nós acumulamos muita coisa aqui, né? Nesses tempos de pandemia. E hoje estamos aqui reunidos pra começar, então, a ver o que nós temos aqui, né? Música Pronto. Aqui está, é uma camisa da Finta. Olha aí. Aquele modelo que a gente conhece bem, né? De 98, 99. Que nós já temos um vídeo no canal, inclusive, sobre esse modelo aqui. A diferença é que essa que tá aqui, com pelos de gato, inclusive, parece, né? Ela tem aqui atrás, olha só, uma coisa diferente. É uma camisa de futebol de mesa do Juventus, né? Eu não sei se o clube teve um departamento de futebol de mesa aqui, é um futebol de botão, né? Acho que teve, sim. Então nós vamos até ver direitinho a história dessa camisa, a história das pessoas que passaram, que jogaram essa modalidade no Juventus. E é interessante, né? Que é uma camisa, então, realmente foi feita especialmente pra isso, porque ela não tem número, não tem nada. Tem, inclusive, patrocínio aqui nas mangas, olha só. Bingo General, né? Uma época em que bingos podiam patrocinar camisas de times, né? E é isso aí. Então, uma camisa diferente, com os seus detalhes especiais, uma camisa de futebol de mesa do Juventus. Futebol de mesa que tá aí, voltou aí, a moda, né? Muita gente saudosista, querendo lembrar esses tempos aí de futebol de botão. A gente sabe que tem coisas aí, produtos chegando pros Juventus relacionados a isso. Então, vamos ver se é uma camisa boa pra se usar pra brincar de futebol de botão. Então é isso aí, pessoal. Valeu por terem acompanhado a gente. E não esqueçam de curtir o vídeo, se vocês gostaram disso. E seguir a gente também, porque tem mais coisas do Juventus sempre chegando pra vocês. E até mais.